Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar como você mudar o idioma aqui do seu iPhone 11, beleza? Então vamos partir para mais um conteúdo aqui no canal. Para você fazer esse processo, basta você acessar o aplicativo de ajustes do seu iPhone, você entra aqui no aplicativo de ajustes e ao chegar aqui, você vai descer e vem aqui na opção geral. Está vendo aqui essa opção? Basta você clicar nela. Nessa próxima tela você vai descer e aqui embaixo você tem a opção idioma e região. É só você clicar nessa opção e aqui pessoal, você tem idiomas preferidos. Estamos aqui no idioma português. Esse é o idioma atualmente do meu aparelho, certo? Caso eu queira adicionar outro idioma, mudar, eu vou clicar aqui em adicionar idioma e aqui eu tenho vários. Você pode procurar aqui o que você quiser, certo? Eu vou colocar em inglês, eu vou em inglês aqui, dá um clique para baixar esse idioma e alterar para ele. Eu clico aqui no inglês, você escolhe aí o seu, certo? Clicou, ele pergunta, deseja usar o idioma como seu idioma principal? É o português ou inglês? Inglês. Pronto, feito isso ele começa a alterar, como vocês podem ver, ele está alterando aqui e pronto pessoal, ele já alterou, né? Ele tem que ficar sempre aqui em primeiro, certo? Para ficar no idioma em inglês e como vocês podem ver, já está tudo em inglês, né? Olha só, certo? Está tudo em inglês aqui no meu iPhone, né? Tudo, tudo, ó. Vocês podem ver. Ou no idioma que eu preferi ali, que eu escolhi, né? Então, galera, basicamente é isso. Para botar o normal, você pode fazer a mesma coisa, né? General aqui. Linguagem de região. E aí você arrasta aqui, ó, o português para cima. Continua. E ele volta para o idioma português. E aí você consegue estar alterando ou, né, mudando aqui para o normal, certo? Então, é isso aí o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.